Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aí, ele bata ali, brinca com ele, brinca com ele, brinca com ele. Ficava com o preto, e ficava com o preto, e ficava fazendo ele de vez em quando. Não tinha pena de dez anos, para 11 anos. Dez anos, com o preto? Ficava de lá para ali, bata. Mas tem um senhor também, que era barca que tinha uma joza, sempre morando aqui, por sempre, fazendo esse café na Mata Fome. E sempre que estava motivando aquele trabalho ali, sempre estava falando. Porque esse trabalho ali é um traigo, sempre que foi, ele gosta de ver que esse trabalho ali. Onde está ficando com as minhas colega, não está com as minhas colega, não está com as minhas colega, não está com as minhas empreendimentos. Enchina as minhas colega também. Enchina as minhas pessoas a fazer. Você nunca está vivendo praticamente disso, mas tem muito trabalho, tem muito trabalho na obra, mas é um trabalho que está dando um rendimento. Não, é um rendimento, é um rendimento, é um rendimento, é um rendimento. Sempre é um trabalho, o último tempo é estar mais pouco, mas no momento não está fazendo isso. Mas tem época que está tendo mais um pouco. Sim, não está fazendo isso. Não é o que é pedido, não é o que tem necessidade de pedir. Mas é pessoas que têm restaurante, não é? É para decorar a casa também. Mesmo para casa, eu vou poripar uma manha de parede e fora as orelhas. Ele está ficando de coração. Se eu poripar uma manha de parede, fora de pedra, fora ele também, fica bonito. Tem um gombo que está ficando muito. Mas depois é que está seca. O poripar está seca. É que está seca. É que está seca. É que está seca. Já a gente está ali no poripar. Minha sua filha tem que está seca. Minha sua filha tem que está seca. Minha sua filha tem que está seca. É poripar seca. Sim, é poripar seca. Mas tem um... E... Magna falou, tem alguma coisa aqui por fazer que pode manter aquele aspecto de ser verde? Ah, sim. Se o crepe fica verde, sim. Eu vou dar um verniz. Ah, vou dar um verniz. Um verniz assim. Ele continua sempre. Ele está seca, mas ele fica sempre verde. E aí você perde aquele cor de verdura. Mas se ele fica sem verniz, ele está seca, mas ele fica... Mesmo também se... Ele está seca. Sim. Sim, sim. E na fora, um mês era usar o tchopo para cobrir casa, né? Sim, na fora, era usar o tchopo. Um mês que tinha... Tudo ali é que eu ia para o teia. Tem um monte de teia. Tudo que eu ia conseguir. Mas ele me empreende com o rovelado. O senhor que ensina ele para o rovelado. Mas ele vive na zona, mas ele está fazendo. E depois ele vem larga e ele faz. Sempre o senhor está chamado mesmo. Para que eu trabalhe, ele está fazendo o trabalho para fazer. Para fazer. Para fazer, é mesmo. Sim. E o Altenstarta passa experiências, conhecimento de bopotos, jovens, principalmente de bucomunerade? Entendeu. Entendeu qual é a experiência que passam experiências. Entendeu aqui na China. Uhum. E tem irmão também que está fazendo. Não tem um combate também que está fazendo. Só que eu sou amigo que ensina. Boca ensina. Pois eu me empreendi antes. Eu empreendi junto com ele. Então, é aquele irmão tem que ter atenção, né? Sim. Como se faz de um... Acho que se faz de um... Ele está descontrolado tudo. Sim. Ele está descontrolado tudo. Ele tem que estar falado nenhum. Ele tem que estar sempre a 1, 5 ou 9. Então, bata papi, bata fãs. Ele não desconcentrou. Eu estou consigo descontrolado. Agora, eu vou explicar no modo que está fazendo. É maior que dá dicas para as pessoas. Só para as pessoas entenderem. É maior que essa montagem. O que está fazendo. Ele tem que fazer de maneira... Embora um trança, né? Um trança. Um trança. Um trança diferente. Tem uma maneira de trança também de limpa ali. Mas só que o que entra é difícil. Está trabalhando mais rápido. Está trabalhando mais rápido. Está trabalhando mais rápido. Só que ele tem que trabalhar sempre. Eu pego um ramo. Ele tem que ficar sempre em cima. En cima o que está passando do outro de baixo. E aí o que está indo para ele para baixo? Um de baixo e um de arriba. Um de baixo e um de arriba. Um de baixo e um de arriba. Se sempre é assim não está falado nenhum. Tem que estar sempre em cima. E prende-se. Se não é que eu estou prendendo acompanhado. Pai, para ele, está prendendo-se. E aí o que está indo para quem está fazendo o outro... um dia para ele, um dia só para fazer aquilo. Só para ele. Só para ele para morrer. Está fazendo mais rápido, só que tem seu trabalho. E o que tem seu pedido? Você pediu para os jovens que vêm na China, está de Europa? Sim, sempre sim. Por isso é que eu não ensino lá. Porque eu já costumava também em um lugar que você usa quase 100 dias. 100 dias lá? Aham. Aham. E eu estou chorando. Eu estou fazendo aqui em um lugar, tem também uma zona, lá na zona da Barca, tem um lugar que chama Jangago, tem um café também, tem um lugar aqui ainda que está movimentado, mas está quase próximo a movimento. Tem um espaço também que fazê-la também um ar livre. Só com ele? Só com ele, tudo. Então é uma estética bonita, um outro ar, principalmente um espaço na praia, de mar. É, mesmo lá naquele lugar que está feito, tudo aqui em Guibaia sempre está gostando de aquele lugar para morrer, de aquele horário de ramos, trançado. Na rua, tudo é só ele que está. Aham. E o material, se não fala, ele é de ramo de coco? Ramo de coco, é. É fácil boatear ele. Na zona, ele tem choco. Tem choco? Aham. Ah, ok. Ele tem choco. Como é que fazê-la extração desse material? Como é que fazê-la? Olha, eu tenho que dar... Eu acho que a espada... Ele é parte de um... De um tronco? De um tronco, para o suio. Eu tenho que dar suio. Ok. Eu corto com o machinho, para o tronco. E o ramo que está se estragar, tem um ramo que está se estragar, no mesmo momento com ele. Pois é, o momento é que você está seca de mangro. Exato. E aí está... 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 Ok. Vital, não está ali... Enquanto estava trabalhando, não está bem continuar a conversa daqui a pouco, para não ver o resultado do meu trabalho? Não deu tempo, já está tudo feito, né? Já está tudo feito, sim. Vou mostrar-lhe o que está ficando. Sim. E aí a maneira que tem que ficar em posição assim, pois é o que está colocando, tem que ficar sempre com um companheiro. Aham. E tem que ficar em posição assim, e é o que está ficando. O que está colocando, tem que ficar na parede... É, tem que ficar baixo de companheiro, sim? Sim, está ali. Sempre assim. Tem que ficar tudo reto. Ok. E aí está colocando no lugar, assim. Um, eu vou colocar no lugar, se tem um lugar, que é ali para o laboral, eu vou colocar no som, mas se tem um espaço grande, eu tenho que colocar... Interessante. Eu tenho que colocar no show. Já não gostar desse trabalho ali. Também mesmo se eu querer colocar na casa, depois na varanda... Na varanda, sim. É uma opção também. Eu tenho que colocar um cobre mais fresco. Para ficar mais fresco? Sim. Eu tenho que colocar um lugar mais fresco. E preço? É caro aquele tipo de trabalho ali? Ou é acessível? Depende de quantidade. Conforme o quanto de trabalho, eu tenho que colocar um preço. Eu tenho que... Às vezes, ao momento, que trabalho de show, eu vou só que eu consigo fazer. Eu tenho que trabalhar, acompanhado para fazer. E eu vou deixar que ele pague. Você pode fazer sombrinha para amar, assim? Sim, sombrinha, que a sombrinha animada é amar, a fazer lixo. Assim, eu falei, aqui as barras, restaurantes, na praia... Eu vou fazer sombrinha na rua, vou fazer a cobertura dele, e está ficando muito bonito. A minha acha que eu vou criar uma pra uma plana em casa, na varanda, está ficando bonito. Sim, está ficando bonito. E falando, você está fazendo exposição? Antes do termino? Vou fazer lixo, lá na minha mulher zona eu vou fazer lixo, Eu vou fazer na Somália, eu vou fazer na praia, e mesmo na Somália, eu vou fazer naquele lugar. E eu vou falar também, mas além de fazer esse trabalho ali na zona, eu vou também botar uma ilha. Ilha também, tem fogo para lá, tem trabalho na maio também, que não tem colégios para a espera para a gente falar. Essa marinha, você só vai fazer esse trabalho, você vai levar tudo na torreta? Não, eu vou levar tudo na torreta. A torreta só para levar para a instala? Como é que está instala de boa? Sim, como é que está para lá. Você está mostrando o que eu escrevo? Não, eu vou levar tudo na torreta, eu vou levar o hotel e eu vou levar. Eu estou deixando o serviço para não poder preparar. Então, o Marcos já está em vários pontos de hotel, restaurante. Mesmo na água ali na praia, eu tenho uma semana na praia. E para quem quer que contratou o serviço para o trabalho, o Marcos está fazendo? Você vai colocar uma página nas redes sociais? Você está na redes sociais? Não, eu não sei. Hoje não sabe tecnologia. A obra é sobre construção, mas de que ele não é boa. A página é sobre construção? Sim, sobre construção, sim. Ah, ok. É para o cria também? Sim, em que ele não tinha de criar. Exato. E como é que pessoas está contactando? Por telefone, para os colegas, notícias também para outros colegas. É fácil, não é? Você vai falar sobre a porta da velha da barca? Sim, também no lugar que eu estou. Sim, eu estou aqui no lugar que eu estou perguntando, a informação já está bem. Ok. Sim, Vitor, obrigado. Obrigado. Obrigado para trazer, para me mostrar o trabalho ali na show da manhã. Eu queria aproveitar uma câmera de TVD, que é a primeira vez para o mando, ou para a pessoa lá na casa, alguma coisa, ou para promover o trabalho, eu vou que sei. Sim, não me entendo. Então a câmera 3, que é a câmera ali? mensagem de abodeixa, mensagem passada. Obrigado. Quem é que procura para ele trabalhar, eu não me atenderia no meu telefone. Aproveita, abodeixa. Eu não me atenderia no meu telefone 986-98-58. Exatamente. O telefone está passada, o senhor mesmo trabalho é de Vital e sonhos contactar. Internet é Vital Fernandes também. Vital Fernandes, dali Porto, Ribeiro Arca. Bom, Vital, obrigado. Mais um beijo. Igualmente, obrigado. Obrigado, também abanhos. E conta, oi, se não tem, entra em contato para a encomenda ONLY. Tá bom, então, obrigado.